E a tia Graça aqui para a nossa contação de história. Vamos continuar com o nosso paradigático, ok? Então vamos lá, a nossa musiquinha. Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Mora criancinhas que gostam de historinha Quem quiser ouvir a história Suba na montanha E fica quieto assim Continuando a nossa história Lembram que a tia Graça falou? Que na vila apareceu um gato E esse gato não deixava os ratos fazerem mais nada E os ratos resolveram fazer o que? Aquela reunião que a tia Graça deu um nome, não foi? Assembleia Eles resolveram fazer uma assembleia só com os ratos E todos lá tinham que dar uma sua opinião Deram muitas ideias para se livrarem do gatinho Porque vocês sabem, né minha gente? Que gato não gosta de rato E rato não gosta de gato, tem que correr Não é isso? Pronto Aí cada ratinho deu a sua opinião E disse uma ideia Só que a ideia que eles aceitaram Foi a ideia do rato finório Era um ratinho branquinho Que deu uma ideia Olha só Tá vendo? Então ele deu a ideia Veja só o que ele mandou os ratinhos fazer Amarrar no pescoço do gato Um guiso Um sininho Guiso com sininho Sendo assim Toda vez que o gato se movimentasse O sininho ia É, ia tocar E eles iam saber que o gato estava ouvindo Só que Quem ia colocar esse sininho No pescoço do gato? Quem era o rato corajoso Para fazer isso? Imaginem, minha gente Qual era esse rato? Na próxima semana Eu vou contar para vocês Vocês pensam que ia ser agora? Não Na próxima semana Aí eu continuo Tá certo? Eu continuo com a nossa história Assembleia dos Ratos Mas até lá Vocês vão responder As páginas do nosso livro Ó Trabalhando Com a leitura E Essa página daqui Tá muito, muito fácil Sabe por quê? Porque a Tia Graça falou agora Por que a Tia Graça está mostrando isso aqui? Porque, ó Nessa página daqui Tá vendo? Essa página Prestem bastante atenção Nessa página daqui Aqui embaixo Está dizendo assim Junto com a sua professora Realize a leitura Nas palavras formadas Vocês vão formar Essas palavrinhas daqui Tá vendo? E depois A gente tem que ler Mas aqui na escola Como vocês estão aí em casa E Tia Graça está aqui Aí o que é que vocês vão fazer Nessa atividade? Vocês vão Responder essa E essa daqui A gente vai fazer junto Tá certo? Na próxima aula Ao vivo Tá certo? Num Google Meet Tá bom? A gente vai fazer A gente vai fazer o quê? A leitura Dessas palavrinhas Que vocês escreveram aqui Tá certo, meus amores? Então Respondam Porque Na próxima aula Num Google Meet Tia Graça vai fazer Essa leiturinha com vocês Tá bom? Então Um beijão E até a hora Da nossa historinha Na próxima aula De contação De história Mua!